E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel Chermosti, é o Guitarra Pra Todos. Hoje eu vou falar sobre a questão da velocidade, que é uma coisa que chama muita atenção dos guitarristas e que é legal também, a questão do virtuosismo e tal. Bom, alguns elementos para identificar o que é feito na velocidade, basicamente a gente tem isso aqui. Assim, começando pelo mais básico, que é a pentatônica, e aí tu pode ter a pentatônica maior, a menor, e a pentabluso. Então tu vai se identificar muito isso em solos com velocidade. Outro ponto, obviamente, a escala diatônica. Aqui nós temos a maior e as menores. Principalmente, a gente tem a natural, e a gente tem a harmônica e a melódica. Mas destaco aqui a harmônica. E outro ponto muito importante são as tríades, que a gente tem a maior, menor, aumentada e diminuta. Obviamente, que também tem as tétrades. A gente tem quatro tipos. A 7 mais, a maior 7 mais, a maior 7, a menor 7, e a menor 7 bemol 5, ou meio diminuto. Pois bem, com esses quatro tópicos, a gente tem aqui os principais elementos para aplicar e para descobrir onde está a base da melodia para a velocidade. Bom, pois bem, então vamos lá. Peguei minha palheta Gucci Guitar Pix aqui. A gente, então, começando com a pentatônica, é interessante de trabalhar... Obviamente que assim, não vou fazer um vídeo muito longo. Já temos aí três minutos de vídeo, mais ou menos, por aí. Eu vou mostrar aqui como pode ser utilizado esses quatro tópicos na questão da velocidade. Então, vou pegar aqui aquele desenho da pentatônica mais comum. Lembrando que para tudo isso daqui a gente tem mais de um modelo, não é apenas um modelo. Então, vou pegar aqui a A menor, na pentatônica menor, e acrescentando já a menor blues. A gente tem aqui nesse desenho... Nisso aqui, se eu pratico com velocidade, eu vou achar muita coisa dentro dos solos que a gente tem por aí, de acordo com essa sonoridade de pentablues, principalmente. Agora, se eu aplico o sistema 5, ou o Caged, ou posições móveis, para a pentatônica, a gente tem o braço inteiro para trabalhar. Então, por exemplo, esse desenho é o mais comum. Mas eu tenho esse outro aqui. E por aí vai. Então, existem cinco desenhos para cada pentatônica. Então, tu vai achar, basicamente, o som da pentatônica e muitos dos solos de velocidade. Depois a gente tem a escala de A tônica. A maior é a mais comum da gente encontrar. Então, se eu pego aqui a escala de A maior, né? E aí, da mesma forma como a pentatônica, eu tenho cinco desenhos a serem trabalhados. Mas, por exemplo, se eu pego o outro desenho que eu trabalhei da pentatônica, né? E a escala de A tônica menor, a harmônica. Então, se eu pego a menor harmônica, ó. Esse desenho é bem utilizado, né? E aí, percebe que nesse som tem diversas questões de... Questões, não. Diversos solos com essa sonoridade. Pois bem, a tríade, a gente tem... Basicamente, são quatro, né? Obviamente. Mas, assim, tu vai escutar muito maior, menor e... Na verdade, tu vai escutar todas as quatro, né? Mas, assim, a maior e a menor é a tua base. Então, por exemplo, se eu pego a tríade de Lá maior... Peguei só um pedacinho, né? E eu aplico isso aí, sweep, pick e velocidade... Aí, pego a menor de Lá menor. Eu já encontro um monte de solo com essa sonoridade, né? Então, se eu pego, por exemplo, a tétrade, né? Que é o acréscimo da sétima da tríade. Eu vou ter, naquele mesmo desenho que eu apliquei aqui... Aqui eu peguei a tétrade de 7 mais. Agora, se eu pego na menor sétima... Eu tenho também essa sonoridade que eu encontro em diversos solos, né? E o conjunto disso tudo aqui é o que vai te ajudar realmente a descobrir os solos e a desenvolver os teus solos também, né? Então, por exemplo, eu pego uma coisa, uma base... Vai, bem simples, em Lá menor. Aqui é uma coisa muito simples, né? Muito usada no hard rock, no rap metal, enfim, trash metal, por aí vai. Eu pego nisso aqui e já começo, por exemplo, numa pentatônica. Peguei a pentatônica menor, né? E acrescentei no final um bluesinho aí, uma menor blues. Coloquei a blue note. E aí eu posso depois acrescentar isso à escala de atônica maior, né? Perceba que aqui eu apliquei um pouco de velocidade, né? Usando a diatônica menor natural ou, no caso, o Lá menor é relativo de Dó maior, né? Aí eu posso acrescentar nisso as tríades. Tentei manter aqui o Lá menor, né? Pra manter a sonoridade. Mas aí, no caso, por exemplo, pego esse trecho. Aqui é Lá menor. Lá menor. Ré menor, depois. Aí, depois, Mi menor, Ré menor. Aí, depois, eu parti pra um Fá. No Mi maior. E nessa hora do Mi maior, eu posso voltar aqui pra minha menor harmônia. Percebam que muitos solos estão aqui E depois na tétrade Usando técnica de subpique Percebam que são diversas questões Para encontrar a sonoridade dos solos De velocidade que a gente tem por aí Então, com esses quatro tópicos Tu consegue passear por diversos caminhos E encontrar também o solo Por exemplo, do Megadeth, do Iron Maiden Do Guns N' Roses, do Led Zeppelin Do... quem mais? E CDC, Bon Jovi Sei lá, um monte de banda U2, Coldplay Aí a lista vai embora Porque isso aqui é a base para tudo Se tu tens o conhecimento disso aqui Tu consegue passear por diversos caminhos E isso é muito interessante Muito importante de saber utilizar Obviamente que temos também a questão tecnológica A gente tem os pedais O uso dos pedais Para trabalhar Também a sonoridade Saber utilizar bem o delay O coro As distorções Os drives O booster O A-U-A E questão de técnicas específicas da guitarra Como o band Que não só da guitarra Mas assim O band é muito importante De saber utilizar o band O começo do solo Por exemplo Do Back in Black Ele começa com o B Mais ou menos Isso daqui é o solo Do Back in Black Perceba que tem diversas técnicas A questão do vibrar Algo assim Eu não lembro dele inteiro Mas essas técnicas também fazem parte Então eu acrescentarei aqui Um quinto tópico Que são técnicas de guitarra Como o band Pull off Remeron A questão do vibrato Tem também a questão da alavanca Que é importante também De ser utilizada Bom É isso aí Eu espero que ajude Nos seus estudos A pelo menos A direcionar melhor O estudo de vocês E quem quiser Se aprofundar nesses assuntos Procurem as aulas online Do curso do Guitarra para Todos O preço está super acessível R$70,00 por mês Duas aulas mensais A ser dividida De acordo com a tua vontade E traçando o plano de estudo E traçando o plano de estudo Buscando muita questão da prática Abrangendo diversos tópicos De acordo com a necessidade do aluno É isso aí galera Para quem quiser ajudar o canal a crescer Também Por favor inscreva-se no canal E também Para quem quiser ajudar financeiramente É só tornar-se um Assinante parceiro Quase que eu me enrolei aqui Um assinante parceiro Depositando aí Todo mês Um valor A teu critério Para ajudar o canal A ser A se manter no ar Ok gente É isso aí Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.